Estudo preliminar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, confirma que o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, trouxe consequências ambientais e sociais graves. De acordo com o estudo, a tragédia atingiu 663 quilômetros de nascentes de rios e de região litorânea, além de destruir mais de mil hectares de terra, o que equivale a quase 1.500 campos de futebol. Com base nos estudos, foi possível estimar que na porção do rio Doce, localizada em Minas Gerais, existiam aproximadamente 80 espécies de peixes nativos, das quais 11 são classificadas como ameaçadas de extinção e 12 existem somente naquele rio. O IBAMA sugere que, além do monitoramento e ações para a regeneração do ambiente, seja dada especial atenção às comunidades socialmente frágeis por meio de programas específicos e que, além da responsabilização da empresa Samarco, os órgãos municipais, estaduais e federais atuem para garantir uma gestão eficiente de todo o processo. O estudo do IBAMA vai subsidiar a ação civil pública, protocolada ontem pela Advocacia-Geral da União e as Procuradorias do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais. Obrigado. Música